Agora vamos falar de um assunto que parou o mundo. A Guarda Costeira Americana confirmou a morte dos cinco ocupantes do submarino que estava desaparecido há seis dias no oceano. A embarcação seguia para o local do naufrágio do Titanic e os destroços encontrados indicam que o submarino implodiu. Veja a reportagem. O oficial da Guarda Costeira Americana afirmou que os destroços são sinais claros de que houve uma implosão do submarino. Eles foram encontrados a 500 metros do local do naufrágio do Titanic. De acordo com a Guarda Costeira, as buscas vão prosseguir. Em um comunicado pouco antes da entrevista da Guarda Costeira aqui em Boston, a Ocean Gate, dona do submarino, admitiu que infelizmente todos a bordo não sobreviveram. A empresa afirmou ainda que eles eram grandes exploradores que compartilhavam uma profunda paixão por conhecer os oceanos. Estavam a bordo Stockton Rush, piloto e dono da empresa Ocean Gate, responsável pela viagem. O empresário britânico Hamish Hardin, o também empresário paquistanês Shazada Dawood e o filho dele, Sulaiman Dawood. E ainda o ex-comandante da marinha francesa, Paul-Henri Nargolet. Os sons de batidas que tinham sido detectados pelas equipes de resgate não têm relação com o acidente. O submarino desapareceu no domingo, uma hora e 45 minutos depois de começar a descida para chegar ao local do naufrágio do Titanic, a 3.800 metros de profundidade. Os destroços estão a 650 quilômetros da costa canadense. Segundo este especialista, todas as viagens ao local devem ser interrompidas até que a causa da falha do acidente seja esclarecida.